Eu quero Muitos pensam mal Saio pra rua em busca de viver Deixo para trás toda decepção Preciso viver Preciso sonhar Neste mundo qual eu vivo Eu quero viver em paz Preciso viver Preciso sonhar Neste mundo qual eu vivo Eu quero viver em paz Saio pra rua em busca de amor Neste mundo onde muitos pensam mal Saio pra rua em busca de viver Deixo para trás toda decepção Preciso viver Preciso sonhar Neste mundo qual eu vivo Eu quero viver em paz Preciso viver Preciso sonhar Neste mundo qual eu vivo Eu quero viver em paz Se 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 eu quero viver em paz